Os TOT chegaram e nada mais interessa a gente, queremos eles. Eu consegui um por enquanto, vocês viram no vídeo passado, caso você não tenha visto, eu vou falar, conseguimos o Zola, ou Zola, um Icon TOT, mas queremos muito mais, beleza? Uma coisa eu descobri, é que os Icons TOT, eles estão todos, os 6 que saíram estão todos do draft. Já os TOT de jogadores que não são Icons, só tem atacante. Então a gente já deu azar aqui, não conseguimos nem Mbappé, nem Messi, nem Haaland, nem as jogadoras, a Kerr e a Smith. Então é isso, cara, a gente tem que ter essa sorte de conseguir aqui, pode aparecer o Messi TOT aqui. Olha, olha, o cara tá com carta TOT no FIFA, quer dizer, no UFC. Então bota ele TOT, não bota ele radioativo, pegaria ele, botaria ele no time se não tivesse o TOT dele, como eu tô na esperança, eu vou escolher aqui o Puskas. E meio campo central, olha, Valverde, brabo. Já do lado esquerdo, me toma, mas aí, manos, o negócio é o seguinte, hein? Hoje vai ter um pack opening, tá caçando TOT, então também vamos caçar pelo pack opening. McManaman, cara, complicado aqui, hein? Complicado, Zaga Camp, Belboa. Temos já 3 Icons, mas TOT Icon por enquanto não apareceu nenhum, e até o Pamecano de gelo, filho, como é brabo. Mas temos o Van Dijk, vou dar chance pro nosso Pamecano aqui, deixa ele aqui com a gente. A lateral esquerda aqui foi péssima, Angelinho. Na direita não foi ruim não, hein? Temos o James aqui, que é marcador nato, vai ser ele. E no gol, o Sommer. Assim, não tá de todo mal o time. Agora o servidor daí ainda tá estranho, né? Tá todo mundo jogando com os TOT. Eu acho que a gente tinha que melhorar aqui, principalmente, a lateral esquerda, o meio campo esquerdo e o ataque. Um atacante TOT seria lindo. Cara, tá complicado tirar os TOT, hein? Que isso, quando eu tirar aqui, eu vou fazer uma festa aqui por causa, que não tá fácil. Cafu, coisa linda. E olha que a gente tem o James, hein? Poderia vir um lateral esquerdo brabo também. Ra1. Pelo menos é rápido. Então ele já entra aqui na esquerda. Cara, agora é um meio campo esquerdo brabo. Olha aí, ó, Pires. Temos o Nico Williams. Ele faz o lado esquerdo também. Ele é bem rápido, hein? Tem que o Pires é muito bom jogador. Mas eu tô pensando em pegar um cara veloz. 95 de agora. Ele ganha quase tudo, né? Só perde ali na finalização e no passe. É, na verdade, o Pires é melhor. Eu vou pegar o nosso amigo Nico Williams. Pronto. Opa! Bugou o negócio, hein? Olha o cara ali, ó. Sempre aparece. O tal do Lancao Zé. Ele sempre vem bugado. Vou pegar aqui o Lorente. TOT, TOT, TOT. TOT, 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 TOT. Nada de TOT. Vem Eusébio. Vem todo mundo bom. Vem vários icons. Esse TOT que é bom, nada. Pior que tá cheio de icons. Isso que eu rejeitei um icon pela esquerda, que foi o Pires. Mais um, então. Papai do céu. É, não vai vir TOT. Pela quantidade de icon que veio. De novo ele. Tá bom. Tá bom. Então tá. Vamos deixar ele aqui, só pra gente ganhar mais trozamento. Que isso? Que tanto icon, mano. 79 com a Andreva. Vai, mano, messinho pra gente. Messinho, TOT. Não quero carta de fogo. Messinho, Mbappé, Haaland, Kerr. Também não quero Alvarez. Cara, esse draft foi insano, tá? Mas não veio um TOTzinho pra gente. Esse TOT. Ele veio. Meu Deus do céu. Na última. Não, mano. Olha isso. Vamos ver de perto. Ah, não. Messinho, né? Gerou muita controvérsia. Porque o pessoal achou que ele não merecia mais. Lembrando que aqui os TOT é por votação. A comunidade vota vocês, né? Podem ter votado aí. Eu votei. Mas meu time eu não votei no Messi. Porque, sei lá, velho. Eu achei que o Haaland, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Até Vene Jr. merecia mais que o Messi. Então, TOT. Mas o Messi ganhou porque ele teve mais votos. E aí, ó. Cinco de fintas. Que cartinha doida. Joga de ponta direito também. Tem o campo ofensivo e atacante. E tem dois playstyle plus. Que é o passe direto e o técnico. Caramba. Deixa eu pegar esse Messi aqui. Já pensou que eu pegou errado, mano? Cara, conseguiu o primeiro. Não acredito, velho. E aí, né? O negócio é o seguinte. Ele pode jogar de SA. É a posição dele originária. Eu posso botar ele aqui de meio campo direito. Não, meio campo direito não, né? Ponta direito. É, o Fuscas vai ter que ser o nosso banquinho. E tá tudo bem, Fuscas. E tá tudo bem. Cara, esse pá quase foi recorde de Icons, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Icons. Que isso? E olha que sorte. Veio um treinador argentino e deu três pontinhos de torneamento pro Messi. Então, perfeito. É isso. Com o nosso Messinho TOT, a gente vai pro jogo. Nosso amigo aqui, ó. Tem vários Icons, mas não tem um TOT. Pelo menos é um time principal. É o Messi, ó. Quase que ele já faz o passe ali, mano. Ai, forçou o passe. Que que é nosso? Ah, tá complicado aqui. O cara tá jogando bem. Mas que velocidade desse cara, mano. Colou. Opa, falta marcado. Ó, o Veio é de fora, tá? Mano, o Pé. Pra nós. Que isso, mano? Que isso? Ronaldinho, a gente trebrou todo mundo ali, velho. Esse é brabo. Esse joga sozinho, né? Pra ver que ele errou o cruzamento. Agora tomamos. Oh, que defesa, velho. O cara joga bem, mano. A gente não consegue quebrar a linha defensiva dele. Ah, eu vou tomar o gol. Cara, se vocês notarem, um zagueiro meu ficou preso no jogador dele. O cara quer fazer o combate. Ah, enfim. Ronaldinho. O bruxo. Ai, que vacilo. Nossa, que vacilo. 2x0. Cara, não conseguiu chutar no book. Tão bem que ele se defende. Triste. Já joguei contra os caras que jogam melhor, assim, tipo, de driblar, de coisa. Mas esse maluco defende muito. Boa. Boa, Messinho. Puxado, hein. Tudo bem. Quase que o Messi conseguiu. Olha aí, cara. Cola nele, mano. Messi recebe. O Messi quase chegou lá. Vai, Messi. Ai, pegou, velho. Agora vai me passar aqui. Tomamos. 3x0. Joga, velho. Ele tá com o Messi radioativo. Eu tô com o Messi tot. Não consigo jogar porque o cara é bom, velho. Que triste. Messi, corta pra dentro. Ó, Messi. Ai, mano. Por que que minha bola não entra, velho? Pelo menos um golzinho de honra a gente merecia. Segunda vez que a gente chega bem demais. Puxado, cara, brecha. Bola cruzada. Tem geroso. Além de o cara ser bom. Parece que tá tudo certo, né, velho? Messi recebe. Messi. Caramba, o Yashin pega tudo, velho. Ai, olha isso, velho. Eu tenho que ir pra não chorar. Pelo menos os dois golzinhos a gente merecia, velho. Pelo menos os dois golzinhos, mano. Acabou, infelizmente. Mano, que pena, cara. Conseguiu o Messi e o Totti, mas o cara jogava muito. Porque assim, a nossa melhor chance de ataque foi com ele. Foi com o Messi e o Totti. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele deu 10 chutes e a gente deu 5, né? Foi bem menos. A gente chegou bem. Só que ele mereceu a vitória, tipo, indiscutível. É isso. Conseguimos já o Messi. Agora a gente quer o Mbappé, o Haaland e outros jogadores. Queremos a vitória, mano. Queremos a vitória. Parece que eu tô com muito azar na hora de fazer o gol. Mais uma vez, a vitória do cara foi indiscutível. Ele mereceu vencer, tipo, fácil. Mas eu poderia ter feito um ou dois golzinhos. E aí me fazer feliz. Vamos juntos. Até mais.